Olá, meus sucaradas lindas do meu coração, voltei com o resenho antioxidante porque dessa vez eu abri mão da vitamina C e usei um antioxidante diferente na minha rotina diurna eu sou muito apaixonada por vitamina C, porém eu estava fazendo umas comprinhas na Oceane e eu vi esse Cica Serum, eu uso o Cica em cremes, como hidratantes, como o Cica Plast, tem os da Boticário Bioderme, tem resenha de todos eles aqui no canal, eu sou procurado e eu vi um Cica Serum e eu li um pouquinho sobre ele, eu achei muito fofinho eu comprei usando cupom, então saiu com preço legal, ele custa uma média de 70 reais, sempre tem promoção eu guardei a caixinha dele pra falar um pouquinho sobre eles gente, ignorem minha pele que tá meio estranha esses dias e vamos lá, este Potente Serum é formulado com Cica, que é a centelha asiática uma poderosa planta que acalma e auxilia na reparação da pele a Cica tem efeito oxidante, ajuda a deixar a pele mais firme e a suavizar linhas de expressão é uma ótima alinhada de pele aliosas por contendência a acne e também para peles sensíveis soma-se aos ativos aniamicida, que reforça os atributos de antivelecimento e também ajuda no controle de oleicidade além de acalmar, esse Serum ajuda a fortalecer a barreira cutônea e promove hidratação indicada para todos os tipos de pele minha pele é tentada meio zoada, eu andei doente, tomando vários remédios, né, então ficou meio esquisita eu agora tô recuperando ela, gente, então por isso que se ela tá meio estranha, desculpa esse vídeo é, o Cica Serum, ele tá quase acabando, gente, ele é assim, very dream não sei se tá focando direito, sua câmera ainda sofre um pouco e ele é mais oleosinho vou passar aqui com vocês ele é assim, eu faço uma pipeta dessa rendeu mais ou menos uns dois meses e ele tem uma textura mais oleosa, mais gordurentazinha então eu digo muito usar à noite por isso eu já passei meu tônico, já lavei o rosto, né, passei o tônico e agora eu passo ele eu tenho usado no lugar, como eu falei, da vitamina C pelo efeito antioxidante, nem só a vitamina C é oxidante existe outros óleos, outros serums com essa pegada e assim, ele demora um pouquinho a secar e ele fica, né, mais gordurosinho, mais gordinho na pele eu gosto muito dele pois minha pele é oleosa, né eu tenho sofrido com acne e eu tenho reparado que apesar das espinhas que tá surgindo não tá ficando manchas ele tá ajudando muito a não deixar manchas na minha pele em relação ao lixo de expressão, também achei que deu uma melhorada como eu falei, eu tenho usado esse produto há uns dois meses ainda deve ter, tipo, mais uma semana aqui, deve durar mais uma semana mas foi dois meses de uso e assim, o efeito antioxidante, eu falo, é longo prazo eu só vou ver, tipo, daqui a dez anos eu vou me olhar no espelho e vou falar, tô bem, muito obrigada, graças a Deus porque valeu a pena quando eu, lá no passado, cuidava bem da pele e continuo cuidando, né, que é a meta mas assim, em relação à oleosidade, ele ajuda sim em relação a cravos e espinhas eu também reparo que elas têm secado, né mas já, tem cicatrizado, tem melhorado não fica manchas ajuda bastante fora que a cica, ela tem um poder de anti-inflamatório então, você que tem a pele muito oleosa, muita quineia você pode passar ele às vezes, usar aquele produto específico só na espinha ele seca fora, mas dentro ainda fica inflamado e usando a cica, ele ajuda, né a tratar de dentro pra fora, né e melhorar bastante isso e ajudar a desinflamar então, é um combo bem bacana, bem interessante de usar é, gostei muito ele é fabricado na Coreia do Sul né, queridinho ai, um dia eu vou conhecer a Coreia sem rir no fé mas assim, eu amei real, é bem bacana pra você que tem pele com acne pra você que tem a pele oleosa vale super a pena ele já fica com esse meio grudentinho ele não seca 100% mas como eu falei, não me importa e eu uso todos os dias, à noite né, eu não uso durante o dia e durante o dia eu uso muito protetor solar eu gosto de usar esses produtos mais pesados à noite às vezes eu leio muito comentário ah, minha pele oleosa não sei o que gente, às vezes é bacana usar um produto mais pesado mais gordinho à noite mesmo na pele oleosa porque a pele oleosa precisa de hidratação até pra controlar a oleosidade mesmo e às vezes eu uso aquele produto mate, mate, mate em vez de ajudar, às vezes só tá piorando então é bacana ter esses produtinhos um pouquinho mais gordinhos, né que fica mais hidratante mas aí quando você acorda no outro dia a pele tá bem mais bonita tá bem hidratada tá com toque legal e às vezes até a oleosidade começa a controlar um pouco mais então é isso espero que vocês tenham gostado da minha resenha essa é a minha sensação usando ele nesses dois meses eu gostei bastante me adaptei super bem a ele achei um produto super interessante combina com outros produtinhos, né da minha rotina não tive nenhum problema e é isso espero que vocês tenham gostado cliquem em gostei se inscrevam no canal eu tô sem óculos até agora gravando essa resenha pra vocês, não tô enxergando nada e é isso se vocês querem ver alguma resenha algum produto específico pode dizer nos comentários se você tem alguma pergunta se você quer que eu compre algum produto quer me ajudar também tem o selinho aqui que agora o YouTube, né disponibilizou e eu posso trazer resenhas mais bacanas se vocês quiserem e é isso cliquem em gostei compartilhem com as amigas se inscrevam no canal e olha o Oceane tá com vários produtos de skincare muito bacanas muito interessantes eu até comprei vitamina C deles quando acabasse pra mim usar também porque eu gosto muito muito da marca tenho me identificado bastante eu gostado muito de skincare deles então é isso não é publi eu paguei estou aqui compartilhando minha experiência e é isso eu vou, mas eu volto prometo um milhão de beijos e caráter beijinho, beijinho tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau